Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! A narração é comigo mesmo, Gustavo Villani, e nos comentários já é tradicional a presença de Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Escalação confirmada, na tela. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem nove na marcação. Com a bola dá pra chegar com seis na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Pra você, o time que começa jogando hoje, o time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Vai conduzindo com a bola no pé. Defendeu, impedindo o gol. Bate pro gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Lá vem o escanteio na área. Isola no alto, tira o perigo. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Conseguiu interceptar. Antecipou muito bem, fez o corte. Eles ficam lá atrás no campo de defesa chamando o adversário Recupera a bola ainda no campo de ataque, quero ver, batida pro gol, no puro tempo de reação que defesa é essa Caio E de muito perto, que milagre fez o goleiro agora Vilani Ele cruza pra trás Conduz na moral pro ataque Que chance pra desempatar Vai bem, faz a defesa É escanteio, jogo empatado, será que agora? Bem a batida do escanteio na área Chegou limpo no desarme Vai carregando, dá pra tocar Perde a bola, acaba a chance do ataque Sobrou o campo pro time jogar Boa bola, bola, boa Ele desce pro ataque na moral Daí, o apito final Final do primeiro tempo tem toda a segunda etapa por vir Vamos nessa, rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani, tô de olho neles Domi, na toca, com paciência Pra tentar desempatar o jogo Ótimo, desarme, interrompe o ataque Muda a posse de bola Conduz bem já no campo inimigo Bateu direto Falhou Perdeu, perdeu a posse da bola Vai descendo, ganha campo Da lateral, corta, vem pro meio Sem falta, repera na área O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Vão girando, buscando uma brecha Querendo a vitória Tem liberdade na lateral Tem liberdade na lateral Pode avançar Atenção, cruzamento Pra Muvuca Aposta a bola, muda de dono Chega a marcação alta no setor No setor defensivo Lá no canto alto à esquerda Você observa Faltam 10 minutos pra acabar o jogo Boa interceptação Boa interceptação Tava de olho ligado 40 minutos Faltam 5 pro apito final Tá tudo igual no placar E o time vai descendo Querendo a vitória Pode ser a última bola do jogo Prende a bola Busca a jogada Bate na marcação É escanteio Eles tentam uma vitória Nos últimos instantes Jogo parado Substituição E os times vão mexer Ao mesmo tempo Recebe Tá na área Apita o árbitro Jogo empatado Tava de olho ligado